Eu quero convidar todos que estão aqui comigo para a gente acompanhar essa matéria super especial para o Dia dos Pais. Você sabe que a figura paterna desempenha um papel crucial na formação da personalidade e no desenvolvimento emocional de todo ser humano, né, gente? Embora as experiências individuais possam variar e a presença ou ausência da figura paterna pode influenciar também diversos aspectos comportamentais, valores, relações interpessoais. Eu quero já aproveitar também a desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais, guerreiros que estão aí, que levam sua família sozinha, ao meu pai, ao meu irmão, que também, meu pai, além de ser meu pai, é pai do meu filho, é um avô-rai, e o meu irmão, que além de ser pai do filho dele, é também do meu filho. Então eu amo vocês incondicionalmente. Obrigado por estarem na minha vida e fazerem esse papel de pai na vida do meu filho. E eu quero compartilhar com vocês essa matéria linda. Stein Borges, um pai que enfrenta sozinho os desafios e as alegrias da paternidade. Advogado e pai de duas filhas de 13 e 17 anos. Após a perda da sua esposa, Stein passou a viver um novo capítulo em sua vida. Ele, que construiu uma família ao longo de um relacionamento de 25 anos, agora assume integralmente o papel de um pai solo. Dolorido, logicamente que é dolorido, que a gente, quando perde alguém ao nosso lado, realmente que, pernamente a nossa companheira, que convive durante 25 anos. E desse convívio, na verdade, teve fruto duas filhas, Laís Borges e Anne Borges. Laís com 17 anos e a Anne com 13 anos. Então, assim, devido às percalços da vida, realmente ela foi acometida de uma enfermidade e, infelizmente, desde as divinas, na verdade, ela faleceu. E diante de uma nova fase da sua vida, Stein, você se viu do dia para a noite, da noite para o dia, como um pai solo, tendo que enfrentar grandes desafios para precisar, para cuidar das suas filhas. Os desafios são os diários, né? Desde acordar 5 e 20 da manhã, preparar o café das meninas, o lanche, arrumar o cabelo, deixar, ir no colégio e voltar para casa para poder trabalhar e se arrumar e trabalhar. Logo após, meio-dia, voltar, buscar no colégio, voltar e ainda trabalhar. Então, sim, isso é um desafio diário. E ainda tenho uma filha, isso não é, não tenho vergonha de dizer, na verdade, que ela precisa de alguns cuidados especiais. Eu sou pai de duas meninas, né? Então, assim, eu sou um homem, na verdade, a gente tem algumas experiências da vida, do mundo feminino, que eu ainda, assim, querendo ou não, ainda estou querendo me adaptar. Cada desafio, cada obstáculo, na verdade, você tem que superar e enfrentar, tá? A gente tem que, a gente enfrentar de frente e não desanimar nunca. A gente sabe que são grandes. O desafio, nesse sentido, é enfrentar e seguir em frente. As palavras de Stein nos lembram do valor inestimável de um pai. Para muitos de nós, na correria do dia a dia, às vezes, falta aquele momento para dizer o quanto ele é importante. Mas o que você diria para o seu pai neste instante? Que eu sou grato a Deus por ele ainda estar com a gente, apesar de se tratar já de um idoso e dizer muito obrigado, pai, eu te amo. Meu pai, feliz dia dos pais para o senhor, o senhor merece muito. Somos dois irmãos e a gente é muito orgulhoso do pai que tem. Eu amo muito você. Obrigado por tudo. Você é o melhor pai do mundo e eu lhe amo bastante. Beijos! Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Eu queria deixar para ele tudo de bom e toda a felicidade do mundo que ele merece. Meu pai é meu herói e ele está no meu coração e esse dia especial eu quero passar com ele e a gente vai aproveitar bastante e relembrar nossos momentos juntos. Meu guerreiro, meu herói, queria dizer que eu amo muito ele e que está no meu coração e eu vou passar esse dia dos pais com ele. Te amo, pai. Ele é um exemplo para mim, de força e me ensinou muito porque meu pai, ele faz o papel de mãe, porque minha mãe que trabalhava muito nela, policial militar. Meu pai que me levava para a escola, ele era pai, ele era mãe, um exemplo de pai.